Olá pessoal, com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. E como de costume, sempre vou pedir aqui no começo, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Se você não ativou as notificações, ative, porque você, se você tivesse consciência do que um like ele faz no canal, você já viria assistindo e já dava um like, porque à medida que você vai dando like no canal, o YouTube vai recomendando os canais. É assim que funciona. A interação orgânica das pessoas, a interação das pessoas. Então, por favor, eu peço que você, que não costuma dar o like, não se preocupe, que ninguém vai saber que você deu like, tá bom? Ninguém vai saber. A ilude, os bispos, os pastores, não vão saber se você deu like ou não deu like, tá? Então, nos ajude, tá certo pessoal? Eu vou ler mais um relato hoje e também peço que você, se você ainda não enviou o seu relato, então eu peço que você envie o seu relato para o redrock2013.gmail.com, tá bom? E hoje eu vou ler mais um relato aqui de uma pessoa que está livre do sistema religioso, tá bom? Eu sou Marcelo Roque, para você que não me conhece, e esse é o canal Tudo Pela Verdade. Vamos lá então. Diz assim, ó. Olá Marcelo, peço por favor, não me identificar. Neste exato momento, escrevendo este e-mail, estou tendo uma crise de ansiedade. Isso mesmo, são aquelas do que esse anto de podridão faz com a gente. Herança de uma época de total alienação, medo e prisão psicológica. Mas o que eu quero relatar para você é o seguinte fato. Eu era da Catedral da Ilude, de Franca. E aqui não é diferente de nenhuma das outras que existem por aí. Saí há cerca de um ano e meio. Enquanto eu estava lá, de obreiro, pude acompanhar de perto o martírio de uma família membro, há mais de 20 anos. Ex-obreiros, porém, membros, assíduos, muito estimados pelos pastores e bispos, devido às condições financeiras. Pois bem, a mulher, mãe dessa família, foi acometida por um câncer de mama, justamente na época em que meus olhos estavam começando a se abrir. Era bem numa cegueira anta. E ele, antecipando seu voto, raspou a cabeça e depositou os cabelos no altar. Ela e o marido deixaram uma Hilux, chave e documentos no altar. E o bispo da época pegou essa mulher, coitada. Como um modelo a ser seguido, declarou a todo o povo da empresa que todos veriam a cura dela. Que essa doença era para glorificar o nome do Senhor Jesus. E isso foi durante várias reuniões. E essa mulher não fez tratamento nenhum. Se recusou por acreditar que sua cura viria dali. Ela tinha ido ao médico, só que a desenganou. E não procurou mais ninguém. Então ela foi no médico, o médico desenganou. Ela não quis fazer o tratamento, porque ela foi dar... Fazer aquilo que o pastor mandou, aquilo que o bispo mandou. Dar tudo no altar. Ela foi no médico, o médico mandou fazer o tratamento. E ela não quis, não procurou mais ninguém. Acabou a campanha e nada. O caroço continuava lá. Ela era o principal comentário na Ilude. Ela começou então a frequentar o Tempo do Malandrão. Lá, todas as terças-feiras, na reunião, Onde ouvia que doente não deveriam procurar médicos. Pois a cura estava lá. Pois a cura estava lá. Passaram seis meses e veio outra cegueira anta. Ela então deu um carro que havia comprado logo após dar a caminhonete. E nada. Ela começou a manifestar. Porque o papo agora era que ela deveria estar mal com Deus. Com mágoa de alguém. E ela se revoltou. Chegou no bispo e colocou ele na parede. Ué, não é pra colocar Deus na parede? O bispo não prometeu? É isso aí. Colocar o bispo na parede. Né? Não ia acontecer? Disse que não faria mais nenhum voto. Como pode ela estar fazendo tudo certo e nada acontecer? Pelo contrário. Seu caso estava cada vez pior. Pois o tumor já estava para abrir. Vazava um líquido mal cheiroso. Daí aconteceu a coisa mais inesperada. Ou então o bispo deu a ela o contato de uma oncologista. Médica. Que é uma obreira da Ilude. Essa mulher foi lá em São Paulo atrás dessa médica. Com recomendação do bispo. E essa médica iniciou o tratamento já bem tarde. Essa mulher precisou tirar o seio. Chegou a acreditar que estava curada. Deu declarações nas redes sociais. Porém não subiu para dar testemunho. Até hoje. Infelizmente ela teve metástase. Fez tratamento em Ribeirão Preto. E hoje segue em tratamento. Mas sofre com muitas dores. Mas queira Deus que ela se recupere. E o bispo? Ela pergunta aqui. E o bispo? Logo após ela o ter colocado na parede. Ele foi embora. Marcelo. Essa história é muito triste. Essa família sofreu muito lá dentro. Foram e são muito iludidos. Mas não é só eles que passam por isso. Ali tem cada caso assombroso. Obreira que teve os pés amputados. E nunca teve uma assistência da empresa. Um obreiro que ficou cego. Precisou de uma prótese. Foi pedido para um pastor. Ele disse para um grupo de obreiros. Que as pessoas pensam que ali é centro de caridade. Espero em breve poder te mandar mais relatos. Principalmente a história desse obreiro que ficou cego. A história dele e da família é chocante. Por hoje fico por aqui. Por favor. Não responda esse e-mail. Assim que te mandar já vou excluir. Tem um membro da família lá dentro. E sempre dão um jeito de invadir minhas contas. Para você ver o absurdo. Abraços. Complicado né gente. A pessoa tem que morrer. A pessoa morre porque não vai procurar o médico. Porque o pastor orienta. Ela dá o dinheiro dela no altar. Que Deus vai abençoar. Essa é a nossa indignação. Essa é a chama que arde dentro de nós. Para abrir os olhos às pessoas que estão cegas espiritualmente. Pode nos chamar de mosca. Pode nos chamar de maliciosos. Pode chamar do que for. Mas pessoas igual a essa aqui. Vão abrir os olhos. Tenha certeza. Não dá para admitir. Como que uma empresa evangélica. Não tem amor pelas pessoas. Aí quando. Duas cegueiras anta. Não aconteceu absolutamente nada. O pastor. O bispo mandou a mulher. Parar o tratamento. E ela parou. Porque ela acreditou. Não aconteceu nada. Veio outra. Ela foi na de um mais encarmo. Que ela comprou. Aí não aconteceu nada. Ela botou o pastor na parede. O pastor arrumou o que? Um médico. É gente. É. É assim que acontece. Então nós estaremos aqui mostrando para as pessoas que esses homens são fraudulentos. Os homens usam as escrituras para te enganar. Usam as escrituras simplesmente para te enganar. E outra. E outra. Quando você. Na hora de dar o seu dinheiro. Pegar o envelope. Você vai dar o seu tudo. Você vai dar o seu tudo. E Deus vai te responder. Aí eles vão lá para o Israel. Para o monte Sinai. Sabe lá para onde é que foram. Eles vão lá para o Sinai. E mandam. Fazem um vídeo dizendo que tem que fazer uma oração da concordância. Para Deus enviar o milagre. Ora. Não é só dar o valor no altar. Não é isso que eles te falam. Até você cumprir o voto. Até você cumprir o voto. Não. Você tem que dar o seu tudo. Porque é o seu tudo. E o tudo de Deus. Você vai dar o seu tudo. E Deus vai te abençoar. Deus vai te honrar. Deus vai mudar a tua vida. Não é isso que falam. Aí depois que dá. Aí eles vão para lá. Tem que fazer uma oração. Vamos. Não percam. Tem que fazer a oração da concordância. A oração da concordância. Porque senão Deus não vai ouvir. Aí o papo muda. Aí muda totalmente o papo. Porque daí tem que esperar. As pessoas querem urgência. Da resolução dos seus problemas. Está aí. Mais uma pessoa sofrendo. Mais uma pessoa nas garras desses cães gulosos. Que faz de tudo. Faz de tudo. Porque não conheceu o verdadeiro evangelho. Pessoal. Se você gostou do vídeo. Compartilhe ele. Envie ele para o máximo de pessoas. Se você ainda não é inscrito. Se inscreva. E envia o seu relato também. Que nós estaremos aqui. Compartilhando com outras pessoas. Um forte abraço. Infelizmente é isso. Esse é o relato de hoje. É triste. Muito triste. O que fazem com as pessoas. Que são ignorantes. Biblicamente falando. Até o próximo vídeo.